E o que que me falaram? Vamos segurar o Bonner ainda na empresa, não vamos deixá-lo se aposentar. Foge, Bonner, foge! Eu te dou o caminho da porta, eu desculpe o que eu perguntei. Eu perguntei como, né? Como vão fazer isso, já que não pode ter essa renovação de aumento salarial. Sim. Vamos chamar o Bonner pra exercer um cargo que esses cortes não fazem parte e que esses salários não vão descer. E que ele vai trabalhar dez vezes mais, entendeu? Que é o quê? É isso mesmo. Terminou o contrato do Bonner, vai ser feito convite, ele já tá sabendo, pra que ele faça parte do Conselho Editorial de Articulação do Jornal Nacional e também de outras programações da casa. O título é maior que o salário. Pois é, o título do caro é maior que o salário. É gigante esse cara. É gigante esse cara. Então tem um boato nos bastidores que o William Bonner vai assumir essa posição ali de centro ali do Conselho Jornalístico da Emissora. A pessoa acha que ele aceita? O pessoal acha que sim. Que ele deve aceitar sim, né? Seria ali aquele trabalho... Que ele realmente pode ganhar esse cargo maior e que ele pode mandar e desmandar no departamento inteiro de jornalismo. Ele vai de editor-chefe do JAN pra uma coisa maior... Uma direção geral do jornalismo. E não significa a saída do JAN nesse momento da bancada. Significa o início de uma transição, acumular funções e aí garantir que... Então tem isso nos bastidores. Ele vai ter um poder maior, né? Aham. Vai ter um poder maior. Não vamos falar em acúmulo de funções. Não vamos falar no poder maior. Olha, você vai ter um poder maior. De maior responsabilidade. É verdade. É, como é de funções, ninguém gosta. Olha, ele é muito vaidoso, né? É claro que ele vai querer um título de dois quilômetros. Não tenha dúvida. Até porque talvez o cargo que ele acabe assumindo... Vou jogar essa bomba aqui com vocês, é exclusivo e ao vivo. Tá. Talvez, talvez não. O cargo que ele pode assumir aí está sendo ocupado por outra pessoa ainda que talvez vai descobrir... Talvez não. Vai descobrir que vai ser desligado. Então tem um remanejamento... Já deve estar desconfiando, né? Já deve estar desconfiando, já. Se assistir aqui vai entender tudo agora. Tem um remanejamento acontecendo para o Bonner ocupar essa cadeira adicional. Então é uma coisa que ainda... É um cargo que está sendo criado para ele aí. É um cargo que já exige. Exige que essa pessoa vai sair e que aí vai unir com o cargo do Bonner e a coisa vai ter o acúmulo de função aí. Vai ter o acúmulo de funções. É um cargo maior. Agora, deixa eu perguntar uma coisa.